Pois é, pessoas, estou aqui chateada com essa prova do Enem Além de ser difícil pra caralho, entendeu? Porque as provas de química foram desgraçadas Eu não sei porra nenhuma Me botaram numa favela do caralho Que eu tô arretada, gaguejando e tudo Vou dar um pau em Dilma, entendeu? Sua bruxa Me desculpe que a senhora botou lá na favelinha do caralho O ventilador estralava mais do que o meu Era um tec, 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 tec Que eu tinha que tapar o ouvido Eu, que porra é isso? O ventilador tec, 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 tec Quase eu tava mandando não me desligar Por um momento falta energia Ô, Glória, isso é um sinal do além Quando eu vou voltar de novo o tec, tec, tec Ai, que mano, cu O ventilador estralava mais do que a minha memória Pra ficar lá tentando ler aqueles negócios de química De não sei o que, de boneco de palitinho Menino que desgraçado do caralho Foi triste essa prova, entendeu? Ah, mãe, eu só quero ver como é que vai ser isso de novo Porque eu já tô me arretando, já tô estressada Minha vida não é essa Minha vida é ter que pagar faculdade mesmo Porque ele não tá dando pra mim, não Tô chateada, tô bolada Fora os carros que ficaram passando pra lá E pra cá tocando os merengue desgraçado Ô, lê, 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 é um caralho Oxe, tá vendo que o povo tá fazendo, não, pra provar, não Ela fala, oi, e nem me bota num canto melhor, viu Mano, quem vem se eu fizer, me bota no palácio Quem tá dando, não, fazendo pei, pei do caralho, não, quer Pô, de favela do caralho Tchau Chateada por você, né Vou tirar a nota miserável por causa do ventilador E por causa daqueles desgraçados passando pra lá e pra cá Com aquele carro tocando brega Tchau Tchau Tchau